Pérolas da Tropa do Sinal Põe um grau maluco, tira o pé do freio, raspa o kit, estaciona a moto deitada no chão e sai rolando Fala, birulinha, como é que é a sua emoção que tá participando da Tropa do Sinal? É bom demais, uai! Dá um salve pra sua avó aí, uai! Por que que eu tá dançando o Sinal igual um doido aí, ó? Pega, mãe do caressa, pega! E agora eu vou mostrar pra vocês, viada, da melhor parte do vídeo, o hipopôta do Madagascar! Olha ele aí, ó! Ô, o Madagascar! Eu gosto assim! Dá umas gordonas! Vai, Jão! Dá umas camidas! Virguito! Eu gosto assim! Dá umas gordonas! Eu gosto assim! Para aí, Lúcia! Bora, Jão!